Então eles já vêm ali com uma imposição social, que eles precisam ser alguém, precisam ser alguma coisa, e precisam ganhar dinheiro, e isso aí vai tirando deles a paz para eles discernir quem eles foram feitos para ser. Alberto, propósito. Uma vez eu aprendi, algo que fez muito sentido para mim, é que todo ser humano tem o mesmo propósito, que o propósito é diferente de missão. Você está na missão de pastorear, de estar junto a pessoas, ensinar pessoas, enfim. Divulgar a palavra, a sua missão, através do evangelho. Eu, por exemplo, tenho a missão de ajudar adolescentes e crianças através do futebol e da educação. Só que eu entendi, eu aprendi isso, fez muito sentido, que o propósito meu é igual ao seu. Você só usa ferramentas diferentes, a tua missão é diferente, mas o nosso propósito é ajudar pessoas com as ferramentas e a missão que a gente tem. Faz sentido isso? É isso mesmo que Deus quer para a gente? O propósito da gente é igual? O do Vinícius que está fazendo aqui a filmagem, vai editar, para que ajude pessoas a entenderem, a que leva essa palavra que a gente está compartilhando aqui para eles? Faz sentido? A gente pode ver propósito assim, dessa maneira? Total sentido, porque o que é propósito? O propósito é amar. Porque a gente tem que ir no princípio sempre, né? A gente vai no princípio sempre. E o princípio é amor. O princípio, que é o fundamento, que é a base, que é a pedra angular lá da edificação, é o amor. Que daí depois vem outros princípios no plural, que vão ali, que são colunas, como é que se fala, de edifício? Os pilares. São muitos princípios, né? Mas o princípio é amor. Então o propósito é amor. Por quê? Porque ele nos amou primeiro. Então com o mesmo amor que nós fomos amados, a gente ama. Então esse é o propósito universal. Esse é o propósito universal para todo, católico, quer dizer, universal. Então isso não muda, no princípio. Agora, depois entra o que nós conversávamos aqui, que são os dons. Então a partir dos dons recebidos, tu vai entender. Então, propósito, nós poderíamos falar chamado. Então chamado, todo mundo foi chamado para o propósito. Qual? Amar. Amar Deus, acima de todas as coisas, e amar o outro como a nós mesmos. Então esse é o chamado de todo ser humano que começa a desenvolver o conhecimento de Deus através da vida de Jesus Cristo. A maneira como isso vai acontecer, como é que eu vou amar, como é que eu vou expressar, porque eu sou imagem, né? Segundo a semelhança do Senhor, da divindade, como que eu vou expressar? Isso aí difere. Por isso que Deus tem uma multiforma graça para expressar a sabedoria dEle. Aí é a vocação. Aí é aquilo que nós temos que trabalhar com os jovens. Vocação. A vocação. Descobrirem o que é que... Aí é isso que nós temos que auxiliar eles a fazerem isso. E não de forma impositiva. Mas eles têm que estar aquietados. Então por isso que ele tem que ter um ambiente de família que dê segurança para ele poder descobrir a vocação. Que deve completar a identidade dele, que é o chamado propósito com a vocação. Que é o alvo onde ele vai atuar, né? É quando a gente... Você compartilhou essa palavra no último sábado, né? Com a gente. Eu fiquei refletindo sobre ela. Vocação. Isso aí. Assim, se a gente for ver a etimologia da palavra, é assim que fala, né? Tipo, o sentido da palavra. Vocação é vocal e ação. Ou seja, você tem que declarar algumas coisas e agir para você descobrir o que você é bom. Né? E eu vejo muito isso, cara. Porque assim, quanto mais eu falo, mais eu descubro o meu propósito. Porque eu falo muito, né? Tipo, não falar muito porque eu gosto de falar muito, mas porque eu preciso falar com muita gente. Então eu falo com 300 pessoas por dia. E quanto mais eu falo, parece que aquilo está dentro de mim, que eu estou cheio, mais eu vou falar. Vai ficando claro para mim o que eu tenho que fazer. É impressionante. O que eu tenho que fazer, o que eu tenho que aprimorar, o que eu tenho que aprender, com quem eu tenho que estar me relacionando, qual o caminho que eu tenho que estar seguindo. Então tu viu que é o primeiro que aprende contigo? Tu mesmo. Porque tu fala... É a figura da oração. O ouvido mais próximo da minha boca é o meu mesmo, né? É isso aí. Então é isso. E isso é uma coisa que a gente precisa conversar muito sobre esse área. E eu acho que a gente tem aí uma... Uma... Uma série de pessoas, um público jovem. Nós precisamos nos preocupar com os jovens dessa nação. Nós precisamos ensinar para os jovens dessa nação. Ensinar eles a pensar. Os nossos jovens, eles já ganham as coisas prontas, né? Hoje a gente tem tudo muito pronto, os conceitos muito prontos ali, né? E a gente tem que ensinar eles a pensar, a refletir. Então eles já vêm ali com uma imposição social. Que eles precisam ser alguém, precisam ser alguma coisa. E precisam ganhar dinheiro. E isso aí vai tirando deles a paz para eles discernir quem eles foram feitos para ser. Então eles vão indo ali. A gente vê muitos jovens, assim, né? Sendo incitados ali, hereditariamente. Falando de profissão, né? Porque o cara tem um consultório pronto para eles. Aí o cara vai para... Porque tem uma facilitação ali. E às vezes nem sempre... É o que ele está... É a vocação dele. Ou pelo ganho econômico. Ah, não dá para mim fazer tal profissão porque isso aqui não dá dinheiro. Isso é um interesse errado pelas coisas. É muito grande, né? Então a gente tem que dar paz para esses jovens, né? Tem que oferecer um lugar para eles se aquietar. E pensar. Mas é que a gente fica com medo, como pais, né? Não posso. Eu vou ter um vagabundo dentro de casa. Não. Não, vai acompanhando ele. Dá tarefas para ele ali. Ele tem que cumprir compromisso. Ele tem que ter um comprometimento. Mas calma. Né? Porque às vezes o pai também está meio apavorado para... Tem que ter alguém para pagar a conta de luz ali também. Então eu acho que esse desenvolvimento de maturidade emocional, ele vai dar para nós, assim, uma capacidade de aquietar o coração. O evangelho é quieto com o coração da gente. É, o medo dos pais acaba sendo herdado ali pelos jovens, né? Eu vejo muito pai que transfere o medo dele para o filho. Ou seja, eu não quero que meu filho ganhe pouco, ou seja mal sucedido, ou se decepciona na vida. Então é melhor ele estudar isso aqui que é mais garantido. E o jovem vai totalmente por um caminho que não é o que ele quer, né? É o que ele deseja. É o que o pai deseja. Eu vejo muita gente frustrada. Cara, eu tinha uma amiga do meu irmão, né? Meu irmão está seis anos mais novo do que eu. Uma menina super inteligente. Eu não sei se esse é o caso, mas que aconteceu isso. E me tocou profundamente. Minha primeira no vestibular de medicina, super inteligente, super bonita, estudava bem com todo mundo, ciclo de amizade maravilhoso, estudava na melhor escola. E nos primeiros anos de faculdade se suicidou. E eu fiquei refletindo sobre a filha. Eu falei, caramba, cara, a vida dela parecia ser tão perfeita, fez o que os pais queriam, era a melhor estudante, tinha um ciclo de relacionamento tremendo. Tipo, o que que isso acontece com as pessoas? Tipo, será que elas passaram a vida inteira de ilusão? Conseguiram fazer porque eram inteligentes, mas chegou num certo ponto que olhou pra trás e falou, pô, eu fiz tudo isso, não foi por mim, foi pelas pessoas. E agora eu estou aqui decepcionado e perdida, sem chão, porque tudo que ela sabe fazer é seguir o que os outros estão mandando ela fazer. E ela não... parece que ela tem medo de se decepcionar as outras pessoas. E foi uma coisa que até postei um dos meus primeiros vídeos quando eu comecei a ter essa ação nas redes sociais, que é você ter coragem de decepcionar as pessoas que você ama. Pra seguir o teu coração. É óbvio que às vezes você vai se decepcionar, decepcionar você mesmo. Porque você achou que tinha que fazer uma coisa e não era aquilo. Mas eu tive uma coragem muito grande de decepcionar minha mãe, por exemplo. Quando ela soube que eu não queria fazer direito, que eu queria fazer ciência da computação. Porque naquela época era um curso que... A ciência da computação é um curso que não dá dinheiro. Porque o que dava dinheiro era o quê? Engenharia, medicina ou direito. Naquela minha época de 2008, quando eu fiz o vestibular, acho que foi isso. Não. 2005, mais ou menos, quando eu fiz o vestibular. As áreas eram essas. Engenharia bombando, engenharia civil bombando, todo mundo fazia engenharia, porque era o curso das pessoas inteligentes. Eu estudei numa escola onde a pessoa fazia medicina, direito ou engenharia. E eu acho que fui um dos únicos que fiz ciência da computação. Era um curso que era à noite. Ou seja, quem estuda à noite é vagabundo, né? Passa na manhã dormindo, vai estudar à noite. E, cara, eu falo assim, não, é porque eu quero, meu. E a segunda vez que eu decepcionei a minha mãe, que ela não esperava isso de mim, até porque eu não tive a presença do meu pai em casa, né? Eu perdi meu pai muito cedo. E minha mãe esperava muito de mim o homem da casa. Foi aquela pessoa que ia fazer a parte do homem, a parte do pai. E eu decidi para os Estados Unidos. E ela falou, não, como assim? Você vai embora? Você vai deixar a gente aqui? Ela não declarou isso para mim, mas eu senti dela. Meio que uma decepção, sabe? Eu senti que eu criei meu filho, fiz tudo por ele, investi nele, botei na melhor escola, com o maior esforço. E ele está querendo ir embora. E ela falou, você vai lá, você vai passar um semestre, vai aprender inglês e vai voltar. Eu falei, tudo bem. E fui. E aí o jogo inverteu, né? Porque ela viu que eu estava crescendo, que eu estava evoluindo, que eu estava amadurecendo. Depois que eu voltei para o Brasil também, decidi empreender quando ela queria que eu ficasse lá. Não, vai fazer um MBA. Vai estudar. Se você quiser, até eu apago para você. Eu ajudo você a ficar aí. Fica mais um tempo, já que você está aí. Aproveita. Eu falei, não mãe, eu não quero. Chega de estudar, eu quero empreender, eu quero fazer alguma coisa que eu goste. Eu já estava empreendendo, né? Meio que como um hobby, mas já estava trazendo os primeiros resultados. E mais uma vez ela ficou assim. Como assim, Alice? É muito arriscado. E mandar o filho dos outros para os Estados Unidos é muito arriscado. Eu sei como foi difícil você ir para lá. E empurrando o medo dela. Eu entendo ela hoje, né? Porque eu sou uma pessoa mais madura. De que ela não queria que eu me decepcionasse. Ela queria que eu seguisse um caminho convencional para ter menos riscos. E eu vejo que eu decepcionei muito ela. Mas eu tive essa coragem de decepcionar. Talvez seja por isso que eu esteja aqui. E ela valoriza muito isso. Falar assim, cara, o cara teve coragem. Ele seguiu de uma maneira que eu não estava planejando para ele. Mas por ter tido essa coragem, ele até tropeçou várias vezes. A gente tropeçou para caramba. Quem empreende, a gente tropeça muito, né? É um caminho muito árduo, principalmente aqui no Brasil. Mas era o que fazia sentido. E eu vejo que os jovens hoje, eles não têm essa coragem. Porque os pais implantam um medo gigantesco na vida dos filhos, sabe? Não, eu não vou deixar que ele faça isso. Eu não vou deixar... Não, eu não vou apostar nele porque ele é uma pessoa que não é comprometida. Não é uma pessoa que não vale a pena estar investindo porque eu já fiz isso e ele nunca correspondeu. Então, falando disso, Alberto, e talvez só for um complemento do que você estava falando, mas aí mudando de assunto, eu queria só lembrar disso aqui, porque eu acho que vai impactar muito o jovem aqui, que está com 18 anos, 17 anos, e está querendo olhar para os pais e falar assim, não, pai, não é isso aí que eu quero não. Claro, porque tem uma diferença da rebeldia e do posicionamento. Uma coisa é você ser rebelde, né? O cara que quer contrariar os pais, o pai fala uma coisa, aí isso não... Mas tu, por exemplo, Yara, tu foi um cara posicionado, né? Tu te posicionou, então tu conseguiu resistir ali àquela influência que é uma influência poderosa da tua mãe, né? Sem relação que tu tem com a tua mãe, de amor, de carinho, de respeito, mas tinha algo mais forte gritando dentro de ti, que era Deus apontando a vocação, o teu destino, o teu caminho, e tu posicionou nisso, né? E é isso que nós precisamos ensinar para os nossos jovens. Sim. E a minha felicidade eu vejo que foi muito porque ela saiu a minha coragem hoje. É. Sabe? Te posicionou, porque tu soube te decepcionar. A gente tem ali, por exemplo, na Bíblia, a gente tem duas figuras, né? Tu começou falando ali de projeção de frustração dos pais, né? Isso no futebol é muito comum. O cara não jogou e projeta ali no filho, e isso é perigoso, né? E depois a questão do suicídio, né? Da pessoa ali aparentemente estar com uma vida... Por isso que é muito importante a questão da comunhão, da gente caminhar junto. Porque tu não te suicida de um dia para o outro. Entendeu? A gente trabalha muito com isso, muito mesmo, né? E isso vai dando sintomas. Mas como ninguém está olhando para ninguém que não seja a si mesmo, tu não percebe. Então tu não percebe o que está acontecendo com a pessoa. Ela foi pedindo socorro ali na caminhada dela, né? Foi expressando ali de alguma forma, mas tu não soube interpretar. E a gente tem na Bíblia, né? Ali a figura de Judas, que foi um cara que estava junto com os discípulos, estava junto com a mesa, e que começou a se afastar, começou a ir, começou a deixar a coisa, né? Ir para o outro lado, ir a partir dos interesses dele, daquilo que ele estava imaginando. E tem a figura de Pedro, né? Que nega Jesus também, que se decepciona consigo, né? Porque ele chega em um determinado momento e ele diz, Jesus diz, olha, vou ter que passar por um momento difícil, e vocês vão me abandonar, e vai ser uma questão muito traumática, uma questão muito incompreensível. E aí o Pedro diz para ele, não, não, isso não vai acontecer, porque imagina, eu te amo, e eu morro contigo. E aí ele diz assim, não, olha, ainda agora, daqui a pouquinho, a gente vai me negar três vezes. E quando isso acontece, de fato, ele tem um desapontamento consigo, o Pedro, muito forte. Mas ele permanece. Então ele passa por aquele processo de desapontamento, Jesus volta depois, eu sou reto para ele, e ele continua a caminhar de desenvolvimento dele. Então, faz parte desse desapontamento conosco também, dentro desse processo de formação, né? É, tremendo, isso é tremendo, e eu espero que tenham coragem de fazer isso, né? E com a sabedoria, obviamente, né? Não fazer assim, por impulso, que pesquisem o que vão fazer, que converse com pessoas que já fizeram, que eu vi ali em muitos amigos meus, nessa ousadia de ir para o exterior, fazer um intercâmbio, experimentar coisas novas. Eu era um jovem ali que estava seguindo o padrão, e eu não pertencia àquele padrão. aquilo não me fazia feliz, entendeu? Eu fazia porque era meio que um caminho que a sociedade seguia que era padronizado. E hoje a gente tem muita opção, muita oportunidade, né? Porque esses meninos, por exemplo, que a gente trabalha com eles, e que eles vão, imagina, já que a gente mandou para os Estados Unidos, já corroborou quase 3 mil atrás. Imagina tudo isso aí, o que é o meu sonho, né? O que eu entendo, o que eu almejo, que os pais aprendam a ser essa figura de conselho para eles, e que eles aprendam a ganhar um ouvido para ser aconselhado. E que nós sejamos também essa posição de conselho. Que de alguma forma, eles olhem para nós, não só como aqueles que enviaram, mas como aqueles que estão ali no lugar de conselho. Para que ainda que eles não joguem mais, ainda que eles já migraram para o outro, mas se gerou uma relação ali com alguém da nossa equipe ali, que a gente criou uma equipe ali, que não só preparou eles para ir para lá, não só habilitou eles, mas que também se colocou numa posição de pai, de mestre, de conselheiro. Para que quando eles estejam apertados ali na vida deles, no desapontamento deles ali consigo mesmo, eles possam nos enxergar como uma figura referencial e acessível. Nós sejamos acessíveis, que a gente pregue isso para eles, que isso seja um parte da nossa cultura, do negócio. E que eles voltem. Então, um sonho que veio aqui no meu coração agora, pensando e ouvindo. Sim, e o conselho que eu dou muito para eles, que é difícil deles seguirem, porque eles buscam muito coisas materiais, muito, sabe, coisas supérfluas, porque é o que a mídia, ela exalta. As coisas supérfluas. Que é o dinheiro, que é a balada, que é você, sei lá, estar vestido bem, que você tem um tênis bacana, que isso tudo é legal, você tem que realmente investir em você mesmo. Até para quem está indo para o mercado de trabalho, você tem que ser uma pessoa bem apresentável. Você tem que buscar algumas coisas materiais, obviamente. Mas eu vejo que os jovens têm buscado muito pouco sabedoria. sabe, e tem alguns versículos da Bíblia que falam aqui, você deveria buscar sabedoria como você busca, não sei se você pode me ajudar como é expressado na Bíblia, mas como quem busca o ouro, como quem busca a prata. Sabedoria vale mais do que o ouro de Ufir, e a prata refinada. Então é isso mesmo que está faltando, é essa palavra que eles entendam que é uma palavra de autoridade sobre a vida deles. E quando que eles vão ver essa palavra de autoridade? No amor. Então a questão nossa como empreendedores, cristãos, genuínos, é a gente não lidar só com aquilo que nos interessa, que é o ganho, porque nós temos um ganho, nós lidamos com o ganho. Empreendedorismo é o ganho. Tem que ter o ganho. Tem que ter a meta batida, tem que ter a venda executada, tem que ter... Só que nós precisamos trabalhar uma ordem anterior a essa, que é a ordem da relação, que é a ordem da acessibilidade para a pessoa, que é essa ordem de eles entenderem que a gente está amando eles, e não só tratando eles como um produto que vai dar uma rentabilidade, ainda que sejam também. Tem que ser também. Uma coisa não é excludente da outra. Mas a gente precisa entender que nós temos que amar eles, nós temos que ter uma relação com eles ali de profundidade, para que daí eles queiram absorver essa sabedoria que vai vir desse pai. É daqui que eles vão querer sabedoria, porque quando a gente trata eles só como um produto de rentabilidade, isso tu está ensinando eles também, porque, como eu falei anteriormente, a gente é a gente que aprende, a gente é influenciável. E ensina também. Então, com a nossa cultura, a gente está ensinando. Aí, quando ele está buscando o supérfluo, foi porque lá atrás, alguém mostrou para ele, ele ensinou para ele que é negócio, que é comércio. E esse é o ponto, que a gente, às vezes, por ignorância, bem intencionados, mas a gente não faz, porque isso é mais trabalhoso, né, Helio? Isso é trabalhoso. Você tem que amar alguém? É trabalhoso. Você sabe o teu casamento. Você tem que amar a Dani, construir ali. Isso é trabalhoso. Amar, amar dá trabalho. O que? O que?